Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, tá bom? Ó, pra quem não me conhece, eu sou Jaqueline do canal Jaque na Cozinha. Sejam todos muito bem-vindos! E pra hoje, para o nosso canal, eu tô trazendo pra vocês um macarrão com mortadela ao molho branco. Uma delícia! Vocês não podem perder e não podem deixar de fazer, gente! Vocês vão ficar assim, maravilhados com esse macarrão, tá? Então, bora lá pra ver como que a gente vai fazer isso? Não esquece de deixar o seu joinha agora no início, pra não esquecer no final. E bora lá pra ver o que a gente vai gastar! Pessoal, pra esse nosso macarrão que eu vou fazer agora, eu vou colocar aqui a água pra ferver, né? E vou usar o macarrão. Eu não vou usar o macarrão todo. Aqui, a gente tem aqui, 500 gramas de macarrão. Você coloca a quantidade que a sua família come, né? Então, eu vou colocar pra ferver, vou colocar a minha quantidade de macarrão e volto com vocês, tá bom? Bem pessoal, pra gente fazer o nosso molho do nosso macarrão com mortadela, a gente vai usar mortadela picada em cubo, tá bom? Uma quantidade que você achar necessária de molho de tomate. Aqui, gente, eu tenho o alho, tá? O alho moído. Tem dois dentes de alho grandes. Azeitona, cebola branca ralada, milho, tomate. É opcional se você quiser colocar ervilha, palmito, aí vai do seu gosto, tá? Pra nossa receita, eu vou usar isso aqui e depois a gente vai fazer um molho branco, tá? Então, nós vamos fazer agora esse molho de mortadela e depois a gente faz o molho branco. Bora pra panela com a gente. Bem pessoal, coloquei aqui o alho na panela com um pouquinho de óleo, tá? Vou ligar o fogo e vou colocar também a cebola pra fritar junto, tá? Pode fritar os dois juntos. Então, fritando os dois aqui, assim que fritar, tá bom? A gente volta. Bem pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, tá fritando aqui, já tá bom, tá? Eu não gosto muito frito, só pra dar uma murchada. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui um caldo de galinha, tá? Coloquei um caldo de galinha, vamos derreter aqui e vamos colocar o... a nossa mortadela, tá? Mortadela aqui direitinho, vamos dar uma fritadinha e vamos jogar o nosso tomate, né? Pra já o nosso tomate já ir derretendo aqui, tá? Quem quiser colocar um colorau, pode colocar, tá? Eu vou colocar uma massa de tomate que eu acho que vai dar uma cor, tá? Mas eu vou colocar depois a massa de tomate. Deixar isso aqui apurar primeiro, tá bom, pessoal? Pegar a tampa, vou tampar aqui, vou deixar apurar e daqui a pouco a gente volta. Bem pessoal, olha, já bem fritinho, dissolvido o nosso tomate, tá? Agora eu vou colocar aqui, gente, ó, colocar um pouquinho aqui de colorau, né? Meia colherzinha, vou ver se vai estar bom, também quero aquele negócio muito vermelhão, não, né? Ó. Vou colocar só... É, vai dar uma colher, na verdade, né? Uma colher de sopa, mulher de chá, né? De chá. Uma colher de chá. E agora, pessoal, eu vou colocar o molho de tomate, né? Vamos colocar aqui, ó, o molho de tomate, ó. Fazer um molho bem suculento, tá? Vamos agora ferver esse molho. Quem quiser, gente, pode colocar orégano, no molho, tá? No molho. Eu aqui não sou muito fã de orégano, tá? Mas podem colocar orégano. Então, agora, gente, a gente vai dar uma fervida nesse molho aqui, tá? Pra gente poder fazer o nosso macarrão. Bem, pessoal, vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de água, tá? Só pra dar, gente, dar uma cozidinha nesse molho, tá bom? E assim que ele der aquela engrossadinha, a gente volta. Bem, pessoal, eu dei uma provadinha, tá? Um pouquinho sem sal, tá? Vou jogar só um pouquinho de sal, só que tá faltando muito pouquinho, aquele toque final, tá? E agora, gente, eu vou precisar de colocar aqui o milho, tá? Ó, vou colocar aqui uma caixinha de milho, uma latinha de milho, tá? E vou colocar também, gente, a azeitona, tá bom? Ó, a nossa azeitona picada. Aí, se você quiser colocar uma ervilha, o que você quiser colocar a mais, um cheiro verde, vai ficar por sua conta, tá bom, pessoal? Então, ó, agora aqui, ó, prontinho esse molho. Eu vou reservar. O nosso macarrão já está cozido. Nós vamos fazer agora o molho branco. Bem, pessoal, agora pra gente fazer o nosso molho branco, eu vou colocar aqui, ó, um tanto desse de margarina. Você pode usar manteiga também. Aqui tem umas duas colheres de sopa, tá, gente? Então, aqui, ó, eu coloco essas duas colheres e vou colocar também, pessoal, um caldo de galinha, tá? Ó, um caldo de galinha aqui nesse meio e vou colocar também, vou esperar isso aqui, ó, dissolver, tá, gente? Ó. Esse é o jeitinho que eu faço, tá, pessoal? Passando pra vocês o meu jeitinho de fazer, né, o molho branco. Então, ó, dissolver bem isso aqui. Ó. Agora, dissolvido, eu vou colocar, pessoal, ó, abaixar o fogo aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó, assim, mais ou menos, ó, umas duas colheres bem cheias, tá, gente? De trigo, ó. Então, a gente mexe aqui, né, direitinho, ó, pra cozinhar esse trigo, ó. Uma boa fritadinha nesse trigo. Depois a gente olha, tá, sabão de sal. E vamos colocar, gente, eu coloco de olho, tá? Até pegar a consistência que eu quero, mais ou menos, tá? Vou colocar um tanto aqui, ó. E vamos mexer até incorporar esse leite nesse trigo. Tão vendo, ó? Tão vendo que vai ser... Esse leite que eu coloquei foi pouco, ó. Tão vendo, pessoal, ó? Foi bem pouco. Então, vamos colocar mais leite. E assim vocês vão fazendo, gente, até o seu molho, né, mais ou menos parecido com o bechamel. Um molho bechamel. Ó. Ó, vão fazendo assim, ó. Até ficar na consistência. Bem, pessoal, olha, já pronto assim. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou desligar e vou colocar, gente, o creme de leite. Bem, pessoal, eu liguei o fogo de novo. E agora, ó, vou colocar aqui, ó, o creme de leite, tá? Ó, e vamos mexer até incorporar aqui no nosso molho branco. Bem, pessoal, olha aqui, ó. Já todo incorporado o nosso creme de leite, olha. Bem brilhante está. Agora nós vamos montar o nosso macarrão. Bem, pessoal, depois de pronto, né, o nosso macarrão, o nosso molho branco, o nosso molho de mortadela. Nós vamos agora, pessoal, ó, é... Já ia começar errado. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Um pouco desse molho. Tá? Só um pouco. Porque aqui vão ter poucas camadas, né? Então, eu vou colocar aqui só pra dar uma molhadinha no fundo, tá? E agora, gente, eu vou jogar aqui, ó, o macarrão. Acho que eu vou colocar esse macarrão todo aqui, ó. Né? Colocar esse macarrão. Vou colocar ele aqui, ó, bem espalhadinho aqui, ó. Vou colocar esse molho, tá? O nosso molho, ó, de mortadela. Estão vendo, pessoal, ó? Espalhar aqui direitinho esse molho. Né? Ó. Quem quiser fazer ele mais molhadinho, vocês podem fazer. Eu não gosto de coisa muito molhada, não. Eu gosto no ponto certo, tá, gente? Não gosto de coisa muito molhada, mas também não gosto de coisa seca. E agora, pessoal, eu vou... Agora, eu vou colocar o nosso molho branco, tá? Como vocês viram, também não gosto de molho muito molengo. Muito aguado, assim, muito mais líquido, né? Eu gosto dele mais consistente, assim. Estão vendo, ó? Bem, pessoal, olha só, agora faltou, né, o nosso queijo ralado, bastante queijo ralado em cima, né? Pra ficar bom. Aqui eu tô com um pacotinho de 50, né? Mas, eu tô achando pouco. Eu vou colocar mais um pouco, né? Então, você vai gastar... Se você quiser colocar só um pacotinho, pode. Eu que quero com bastante queijo, tá? Pra mim, vão ser 100 gramas de queijo pra ficar bem gostoso. Aí, se você quiser enfeitar com umas azeitonas, tá? Fica a seu critério. Então, agora, pessoal, nós vamos pra levar pra assar num forno mais ou menos de 180 a 200 graus, tá? Conforme o seu fogão, tá bom, gente? Na verdade, vocês levam a 180 a 200 graus, mas é aquela pré-aquecida no seu macarrão, tá? Vocês não deixam assando, não. Derreteu mais ou menos aqui o queijo, já tá bom, tá? Pessoal, agora nós vamos provar a nós, o nosso macarrão com mortadela e molho branco. Então, pessoal, vou pegar aqui um pouco, tá? Ó. Vou tentar que desse sai legal. Né? Ó. Não coloquei queijo mussarela, mas quem quiser, tá, gente? Pode colocar o queijo mussarela também no recheio, tá? Então, olha aqui, pessoal, que lindo que está esse macarrão. Tá num cheiro tão bom, pessoal, que vocês não têm noção como esse cheiro tá bom. Muito bom o cheiro. Olha só, gente. Esse molhinho branco tá tudo de bom. Ó. Tá muito quente, gente, ó. Tá muito quente. Dá uma esfriadinha. Olha, gente, esse prato é muito bom pra você tomar com vinhozinho à noite, né? muito bom massa com vinho e tá assim. Tá um prato saborosíssimo, tá? Nessa chegada desse inverno, você comer à noite, tá muito gostoso. Você tomar um vinhozinho. Hum, que delícia, hein, gente? Então, agora vamos provar, né? Hum. Chamar todos os cachorros, gente, de tão bom. gente, que maravilha. Olha só. Hum. Hum. Façam, pessoal. Vale a pena. Olha só. Azeitoninha preta. Olha que maravilha. Hum. 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 Muito bom, pessoal. Hum. Não dá vontade de parar de comer, não, tá, gente? Hum. Hum. não vou continuar comendo, porque tá muito quente, né? E se não, o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha que foi feita com muito carinho pra vocês, tá bom? e no nosso canal. E no nosso canal tem que ter de tudo, né, gente? Qualquer tipo de macarrão. Tudo a gente tem que ter. Então, meus amigos e minhas amigas, se você gostou, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, não perca tempo. inscreva-se no canal, acesse o sininho pra receber as notificações assim que elas forem postadas, que você vai receber de primeira mão quando a Jaque postar um vídeo, tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante pra Jaque, tá bom? Então, meus amigos, eu vou. Mas logo, logo, eu tô de volta com mais receitinhas maravilhosas de Jaque na cozinha. Bye! Tchau!